Guardar, Lugizão? Não, velho. Então bora. Tem smoke? Vai estar tudo no tapete. Dá um fake. Nossa, o cara não morreu. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom cachorro na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a calda do cachorro. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. E depois de muito tempo, um vídeo de gameplay. Foi um comp que eu joguei com o Luguin, já faz mais ou menos uma semana. E foi uma partida muito legal, foi uma partida muito bacana. A qual a gente conseguiu abrir uma ampla vantagem, só que depois o time adversário conseguiu chegar perto. E quando as coisas estavam começando a apertar pro nosso time, eu consegui resolver a situação com um lindo Ninja Defuse, mano. Sério. Ninja Defuse e não é jogando contra a prata ouro, não. Jogando contra a águia. E como vocês sabem, todos os vídeos aqui do canal que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas, tem sorteio de uma linda USP Cyrix. Nos últimos vídeos, vocês não conseguiram bater a meta de 5 mil likes. Só que eu tenho certeza que nesse vídeo aqui, se todo mundo explodir o like e divulgar o vídeo pra pelo menos um amigo, nós vamos bater essa meta e vai ter sorteio de USP Cyrix. E pra participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo, rumo ao global. E quero mandar um salve aqui pro Shotten, cara. Ele comprou uma luva muito daorinha lá na Black Store, utilizando o cupom do cachorro, né? Como ele mesmo disse, cupom na mão, desconto no chão. Então, salve aí, Shotten, é nóis. E é isso aí, mano. Sem mais enrolação, fiquem com a partida, porque ficou insana. O que é a rata aí, amarelo? Vou até aumentar o bote, porque os caras são firmeza. São firmeza, são firmeza. Pula, 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 pula. Trava não, só não trava. Já levamos, mano. Tem um Mercado. Ô, azul! Tá louco, menino! Esse azul tá louco, mano. Vai ter L, vai ter L. Pega esse pisca. Meu Deus, pegou no plant. Deixa eu ver. O L, mano. O L no plant. Vou dar pra tapete, tá cover. Tá cover verde. Eu tô tapete, eu tô tapete. Plandei pra você, plandei pra você. Mercado amassando. L, L, L. Tomeado, tomeado. Tem tapete, L. Que isso, mano. Tapete, L, Mercado. Dois, L e... L e o chão. Boa. Peguei L. Corta o Mercado. Olha direito. Não entrou sombra. Oh. Só pegar. Só pegar que é seu. Viu ali. Paca não. Nem brinca, nem brinca, nem brinca. Só bate. Eita! Agora eu tô com dor. Eu vou ganhar sem fazer nada. Eu tô subindo e liga. Pega o pé aqui, pega o pé, pega o pé. Vai, vai, vai. Mete o pé. Mete o pé. Ele, 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 ele. Ele, guys, ele, ele. Planta pra ganhar um mano aí. Planta pra ganhar um mano. Só planta pro aqui, velho. Acabou. Tá perfeito, né? Provavelmente forçou. Vai guardar aqui alguma coisa. Deve tá pra B, mano. Tapete. B tá clear. B tá clear? Então tá tapete. Boa. Aí, pela bola. Ô, time, marca a caverna aí. Se os caras não rushar, nós entra. Ou stack, né? Hum, tô achando que é stack pra cá. ABC, tem um. Só entra. Deixa eu mais um. Só plantar, só plantar. Ninja, ninja, ninja. Os caras tão maior stackar, velho. Falei. Entrar nessa B aqui, muito louco? Pode ser. Eu mantive a mech, velho. Aproveita que a gente tá de sub. Só tem você. Galelão. Tá na direita, na direita. Só tem ele, 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 ele. Ó o PL. Porta e sombra aí, Logan. Levou. Tapete. Boa. Eu errei, meu irmão. Peguei uma areia. Peguei uma areia. Peguei. Peguei ali. Cover. Peguei, peguei. Boa. Ó, tá com o spawn bom pra B aí. Que isso? Tem dois alfos e um scout. Out. Ah, é o PL. Não, eu tô vendo aqui. Liga, liga. Alp liga, peguei. Passa B, passa B. Cai, tapete. Nossa, quase. Corta o mercado. Pistola, pistola. Tá meado. Pistola, pistola. Mercado, cê vai ouvir. Forte. Boa. GG. Ai, que fogo quente. Meu Deus. Gelo não, gelo não, gelo não. Eu vou lá caçar ele, mano. Tô morto, né, irmão? Achei que o cara tava meado. Corta o mercado, sai de direita. Ó, one tap. Putz, que azar. Achei que o cara tava meadão, que era um tiro. Ah, vai se ferrar. Zanguei. Já vira CT lá, que não é a vantagem. O Aria tá livre, mano. CT tem. Cadê o último? Não sei. CT tava suado. Ele deve tá palácio aí. Banda por cima aí, bando. Banguei. Pode ser, hein, mesmo. Cara, tá tudo aqui pra arma. Ixi. Ah, tinha L, né, cedido. Tinha L. Tinha 2 lá, mano. Vou jogar slow. Joga slow. Ah, vai sim. Mercado, mercado. Vai, 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 vai. Ó, tem um... Vai com o janelão. Mirando o janelão. Janelão foi já, janelão foi. É, ele, ele. Vem, vem, vem. Vem, vem. Janelão, janelão. Fala aí, é você? Cadê os caras, velho? Estou sozinho? Mano, tinha um... Eles tão lá pra mim porque a bomba tá lá, né, velho? Não vou. Pegou 80. Nossa, quando eu escutei o scope, eu falei, putz. Estranhei, velho. O mercado tava muito quieto, cara, não fez nada. Aquela smoke, eu achei que era mercado mesmo. Minha 76, mano. Onde tava esse cara? Então morreu agora. Nossa, olha minhas balas. Mas é o que eu preciso. Não, recarrega e volta, velho. Não vai dar tempo, eu acho. Não, não vai, não vai. Esse cara deu pra dar direto. Pior que tá cravado aqui. Banga, 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 banga. Ó. Ah, não, tinha muito nego. Três, nego. Ninguém janela agora? Que que é isso? Bora, vamos dominar o B e passar a L. Ah, tá no L. Tá no L, irmão. Passou, passou? Ah. Ferrou. L, L avançando. Tem um L, cara. Ah, não tem bocado. Lindo do mercado. Lindo do mercado. Alpe. Ah, que isso, mano. Tá bom. Como essa barão pegou, velho. Quase um clutch, quase um clutch. Tem L, tem forest. Não, certeza. Forest sempre tem, mano. L, 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 L. Pegou L, L? Perfeito, mano. Uta, que banguilicho que vocês falam. Tá lá. Avançou pra Sombra já. Ele morreu, Luguinho, em Sombra. Pô, a porra é linda, moleque. Né? Mano, é mesmo que tá ligado. Vai, vai. Ah, bosta. Nossa, o cara o churou ele sem mais nem menos, mano. Ah, não acredito. Bomb em cima da caixa. Meu Deus. Eu dei 35 nele. Qual caixa? Ah, do Bomb. É a caixa. Ele já passou pra cima. Mas ele já deve ter pulado, né, Luco? Deve estar no avan, esse maluco. Esse Pai, ele tá Sombra, cara. Eu vi alguma coisa pulando. Caramba, por que que eu tô com essa arma? Preciso de uma arma boa, mano. Tem AK aí, não. Aí no plant. Plant padrão tem AK. Você tirou alguma coisa dele? Esse Pai, tá marcado. Deixa o Fala em jogar, irmão. Ninja, ninja. Olha que safado. Boa. Boa. Acabou. Toa, 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 toa. É o Guinha. Atua, toa, toa, toa. Nada? Não. Os caras sumam com meu palácio, velho. O negócio dos caras com meu palácio. Levei um palácio. Tem pra caverna. Comeu a cabecinha. Cara, esse maluco show muito de você, irmão. Não é então, o cara voou aí. Ah, tem Niba, Niba, Niba. Pode avançar aí, pode avançar aí, seu mesmo. Eu achei que você ia ficar avançadão lá, mano. O cara te pegando nas costas, sendo fio, né? Não, eu peguei o maluco do palácio. Aí quando eu subi a cabecinha, o cara tava lá, já. Sanduíche, Niba. Tira cara, espera eles. Espera eles fazerem alguma coisa. Esse quadro tá no meio do mapa. Tá na cabecinha aí. Boa, boa, boa. É o Niba, não é? Tira cara, tira cara, tá miado, mano. Pô, os cara faz tudo pelo kill, né, mano? É então, a bomba tá plantada, galera. É só... Tá no chão. Plantada, amor. Nossa, mano. Levanta essa mira, irmão. Já foi, já, mano. Ele vai pela liga. Pode ir, rápido. Nossa. Atualizou, uau. Iiii. Trolou. Ó, vou falar que o bagulho é que o cara não era pra ter dado a cara ali, hein. A bomba tava solta. Ah, então. O cara da cabecinha cagou, velho. É, então. Vai lá e dá um clique, mas ele não vai tá aí. Ele vai tá na caverna ou no palácio? Ou na liga? Caverna, caverna, caverna. Ô, liga. Nossa. Ah, mano. Nossa, tomei uma bang na cara que me cegou todo, irmão. Cancela o rush palácio. Tem B, tem B. Bastante. Tem palácio. B é bastante. Pode ser um fake aqui, hein. Plantar aqui. É bem capaz. Nossa, esse fota GG. Ou era só um fake esses mocos, hein. Plantando B. Ah, plantou B. Não sei lá. O cara no meio, mano. Que merda. Pra pegar ele no L. Olha eu. Cadê a arma desse cara, velho? Vamos buscar a caverna. Minha palácio. Minha palácio. Caverna tem. Caverna tem. Subiu o Tetris. Tem na A aqui. Tem na A. Vai ser A, vai ser A. Esmocaram tudo. Vai ser A, vai ser A, vai ser A. Deixa eu passar pro bomb. Tevei dois. Tem mais um lá. Entrou pro bomb já. Esses desmocaram muito rápido. Uhum. Tem no sanduíche. Sanduíche. Tem dois. Oh, quatro de três. O de vocês. Nilba caverna. Cara, vamos junto. Vamos junto. Nossa, mano. Caverna. Tem uma AWP na cabecinha. Nossa, GG, velho. A gente tem que ter um counter, mano. Vamos pegar a Molotov. Se a gente ver que eles smockam muito rápido, o Molotov vai lá, se o Molotov vai na caverna. Uhum. Ó, eles smockaram aqui. Dá uma Molotov vai lá. Vai ser aqui de novo. Vai ser aqui na A de novo. Vai ser aqui na A de novo. Olha, Lilia. 56 aí. Ameado no sanduíche já, Luguimbo. Palácio. Palácio e Aria. Nice play, Dano. Boa. Mano, meio dois caras. Os caras rushando a minha Molotov, velho. Qual o problema deles? Eles são com essa táticazinha. Eles vão tentar fazer o colocado aqui. Miado, miado. Tá certo. Mano, 64. Flotando. Tem Forest. Pegou. Peguei, peguei. Eu tô, meu Deus. Tá safe, tá safe. Tá safe demais. Vou pelo rato. Segura aí. Calma aí, Luguim. Eu tô aqui com o tapete. Ah, vem, vem, vem. Ó, L. Foi pro L. Foi pro L. Ah, não conheço. O Vem bom. O cara não vai. Passa. Ele tá perto, tá perto, tá perto. Miado. Volta pro ar, cara. Tetris. O cara vai vir plantar aqui, né? Costa? Não, Costa tá de boa. Tá de boa. Só deixa eles plantarem. Pode ir, pode ir, clã. Tá ótimo. Quer outra? Critica aí o cara, só porque ele tá 8 barra com 15. Pode ir ligado, né? Ó, só fazer eco agora que o próximo round... O que ano, hein, mano? Pro preto é MP9. É aqui mesmo, moleque, cara. Só vem, só vem, só vem que vai. Ah! Ó, os caras de buracão aí. Eita, dor. Tá mesmo, dá nada, ganhamos. Ganhamos. Não, não creio. Uh! Eu vou ficar pra lá. Boitadinho, o último. Ô, ele vai plantar lá, B, se pá. Cadê a 34? Tá com ele. Tá aí na B, então. Eu acho USP pra mim só basta. Pra sentir ganhos do cara, mim. Nossa. Vou ficar aqui, cara. Vou ficar aqui. Tá na boca, já. Vem do ombro, já. Tinha que esperar ele plantar e pegar de plant. Mano, não imaginei que o cara ia estar lá. Eu fui correndo, daqui a pouco eu dou de cara com o maluco. Pode ter ido pra A. Nossa, o cara é mais chato, men. Foi B mesmo. O cara tá miado, ele é o último de lá. Só vai. Menos 90. Eu dei 9, então tá menos 99. Menos 99. É um peito, ele morre. Tá no tapete. Eu não sei o que ele tá pitando aqui. Tapete, tapete, tapete. Tapete. Aí, ó. Hum, super talhão demais, velho. Fudeu, hein. Sem putz já era. Nossa. Oh! Hum. Morreu. Perdeu a K ainda. Não! Meu Deus. Isso é ruim. Isso é ruim. Tira a cara. Não dá a cara. Não dá a cara que tem Alps. É B, é B, é B. Meu Deus. Guardá, Lugizão? Não, ganha. Então bora. Putz, tem 5, velho. É, então. Merda, hein. É. Vem, 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 vem. Opa, tem 90 aqui. Fala, irmão. Eu gosto. Não vai na p***, irmão. Vem pra ganhar essa p***. Ei, Smoke. Vai estar tudo no tapete. É, é bom, cara. Dá um peito. Nossa, o cara não morreu. Chama no defuse do pai. Chama no defuse do pai. Chama no defuse do pai. Linda, moleque. Chama no defuse. Você vai ficar CT? É, mano. Vai ficar safe. A gente não ficou safe de uma vez. Vai ter mais. Vai mesmo. Alguém mira pra lá. Você aí que tá safe é GG. O palácio é meu já. Tira, cara. Tira, cara. Tá caverna. Tô quase do palácio. Caverna. Caverna, irmão. 4K do pai. Chama. Resolvemos. O cara lá, será que era o quê? Ah, não sei. Quero saber o que esse Vitor é, mano. Quem, quem? O Vitor BR? É. Jogou bem, jogou muito. Caixa das luvas. Vixe, águia. Águia. É águia e xerife, só os malucos. É águia. Mãozinho da decente. Vixe, águia e xerife, só os malucos. 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 Vixe, águia e xerife, só os malucos.